Olá pessoal, chegamos finalmente a nossa aula prática sobre sistemas hiperbólicos e tratamento de condições de contorno de entrada e saída. E hoje a gente vai trabalhar com a prática MATLAB, que simula um bocal convergente e divergente em uma dimensão. Então é basicamente uma adaptação das equações de Euler em 2D, que leva em conta uma fórmula para a geometria do bocal, na verdade a função área da seção transversal em função de x, e essa adaptação se transforma em uma versão unidimensional das equações de Euler com um termo fonte, um termo extra que vai ser adicionado ao lado direito da nossa EDP. Mas antes de mostrar para vocês qual é a EDP, eu queria mostrar para vocês o tipo de solução que a gente espera. Então, por exemplo, o nosso bocal vai de 0 a 1, que está normalizado o comprimento x, e essa aqui é a distribuição da densidade dentro dele para uma certa condição de contorno de pressão especificada na saída. Então a gente vê, nesse caso aqui, é uma condição que dá choque, então o escoamento acelera, passa pela garganta que está no meio para essa geometria, a gente já vai ver qual é a geometria, então ela atinge o Mach 1 no x igual a 0.5, continua acelerando, e aí tem um choque através do qual o Mach diminui e continua reduzindo na tubeira. O perfil de distribuição de pressão segue o formato oposto, se você quiser pensar em termos de equação de Bernoulli, então à medida que a velocidade vai aumentando, a pressão vai diminuindo, até que através do choque a pressão aumenta abruptamente, e depois segue aumentando até se adequar à condição de contorno de pressão imposta na saída. E a densidade é mais ou menos igual, porque segue as relações isentrópicas antes e depois do choque. Perceba que a densidade Rho está normalizada por Rho zero, que é a densidade de estagnação, num reservatório que estaria aqui antes da entrada do bocal, mesma coisa para a pressão. E essa curva aqui é um curva do resíduo numérico, aquele mesmo que a gente vê nas iterações do SU2, estão lembrados? Que eu falei para vocês que é log na base 10, do dRho dt ou do dE dt, onde é a energia, no caso eu estou plotando log 10 do resíduo da densidade, então é log 10 do dRho dt. Então, à medida que ele vai decaindo, ficando mais negativo, significa que a densidade normalizada só está mudando lá na segunda casa decimal, na quarta casa decimal, implicando que a gente já está atingindo o estado estacionário da solução. Ok? Mas deixa eu brevemente explicar quais são as rotinas. São basicamente três, tá pessoal? Essa rotina principal que eu até esqueci de abrir, é essa daqui. Aí tem a rotina que vai dar a dinâmica, que é o dQ dt, onde Q agora é um vetor de variáveis conservadas, então eu tenho em 1D três componentes, densidade, quantidade de movimento em X e energia, isso para cada ponto da malha eu tenho esses três, e a última rotina está relacionada à definição da área do nosso bucal, tá? A área da seção transversal versus X. Daqui a pouco a gente vai preencher ela, mas vamos voltar para a rotina principal. Aqui, vocês vão especificar a condição de contorno na saída, que na verdade é em estratão da EDP normalizada, né? Ou seja, já está normalizada pela densidade de estagnação, pressão de estagnação, etc. A única condição física que a gente precisa definir, na verdade, é a razão de pressões na saída, tá? Então é a pressão estática na saída, dividido pela pressão de estagnação no reservatório da entrada, tá bom? Então a ideia é, se isso aqui for 1, a pressão na saída é igual na entrada, então não tem nada puxando o seu escoamento para ele acelerar, né? À medida que você vai baixando essa razão, a pressão na saída vai ficando mais baixa, e o seu escoamento acelera cada vez mais, tá? Na verdade, para essa geometria aqui, se você colocar essa razão de pressão de 0.99, ele já está praticamente na condição de atingir Mach 1 na garganta, tá? Ou seja, acima de 0.99, o escoamento vai ser subsônico e totalmente isentrópico, né? Ele acelera até chegar na garganta, mas ainda não chega em Mach 1 ali, e aí depois ele segue desacelerando ao longo da subida. Já se você colocar uma razão de pressão abaixo de 0.9, lembrando que esse valor é para essa geometria de bocal, tá, pessoal? Ele vai atingir Mach 1 na garganta, só que a partir daí ele segue acelerando, fica supersônico por uma região, até que aparece o choque para ele, então, obedecer a pressão imposta na saída. Ou seja, essa é a variável que você vai controlar qual caso que você está simulando, tá? Se é subsônico, se é supersônico, com choque, sem choque, tá bom? E, obviamente, vai determinar a posição do choque também. Isso aqui é o gama, né? 1.4, a razão dos caloros específicos para o A. Essa opção aqui vai deixar a gente iniciar uma simulação a partir de um resultado obtido em uma simulação anterior, né? Então, eu coloquei essa opção aqui para facilitar as simulações, né? Se você simulou até um determinado tempo, você viu, ah, não convergiu o suficiente, quero continuar simulando mais. E aí você ativa isso daqui, justamente para não começar desde o começo, tá? Esse eta zero é o coeficiente que a gente está usando para a viscosidade artificial, tá? Lembra que tinha um coeficientezinho? Então, eu coloquei ele unitário aqui. E aqui, ó, é a chave que você vai escolher. Se você quer uma dissipação artificial, né? Só para o choque, aquela de segunda ordem, lembra, que vem com o sensor junto. Nesse caso, você vai escolher dois. Se você quiser essa de segunda ordem, só para o choque. Se você escolher quatro, você vai optar por aquela dissipação de quarta ordem. Lembra que aí não tem o sigma, né? Não tem o sensor de choque. Na verdade, essa dissipação de quarta ordem, ela não é desenhada para choques, né? Ela é desenhada para estabilizar o seu esquema como um todo, né? Então, na verdade, quando você escolhe quatro, você ativa ela ao invés daquela estabilização própria para o choque, né? Lembrando que, quando você está com essa dissipação de quarta ordem, mesmo que ela ative no domínio inteiro, ela continua mantendo a ordem de precisão do seu esquema centrado. Vou mostrar para vocês aqui que a gente vai estar usando, ao invés de upwind, né? Que caia para a primeira ordem, a gente vai estar usando um esquema centrado, e, portanto, tenta manter a segunda ordem no domínio inteiro, tá? Então, se você usa essa dissipação de quarta ordem, você mantém a segunda ordem de precisão do seu esquema, tá bom? E, finalmente, se você quiser usar essa dissipação de quarta ordem e a dissipação de segunda ordem, você escolhe o número 6, tá? Que aí você vai ter as duas. Se você escolher qualquer outro número, inclusive o zero, você vai simplesmente desativar os termos de dissipação artificial, tá bom? Então, sobre o domínio, né? Já falei que ele está normalizado, então vai de 0 a 1. Aqui você coloca o número de pontos, né? Incluindo o primeiro e o último da malha. Então, 41 significa que eu tenho 40 voluminhos na minha malha, né? Ou elementos de malha, tá? Aqui ele calcula o espaçamento de malha H, né? Simplesmente ele divide o comprimento total pelo número de elementos. E aqui, então, ele calcula os pontos da nossa discretização na malha, né? Para essa rotina, tá, pessoal? Eu não estou permitindo a opção de você usar malhas onde o H é variável, tá? Só por uma questão de simplicidade mesmo, tá? Mas eu poderia ter colocado isso. Enfim, aqui você escolhe o tempo de simulação, né? Que você quer rodar, teleconvergir. Isso aqui não precisa mexer, porque na verdade é só o delta T entre plots consecutivos da animação, tá? Não é o tempo delta T da integração em si. E até porque a gente vai estar usando uma caixa preta para integração, tá? Então, a gente vai estar usando o ODE23, que é um primo aí do ODE45, né? Mas que se mostra um pouco mais preciso para esse tipo de problema que a gente tem aqui. Tem uma outra rotina externa que ele chama também, que é esse make plot, que eu não vou comentar com vocês, tá, pessoal? Simplesmente ela pega o vetor de variais conservadas, né? A cada instante do plot. E a partir dele calcula o número de mark, né? Pressão, etc. O próprio resíduo para gerar os gráficos, tá? Pulei aqui a parte da condição inicial, né? A condição inicial, ela pode vir ou de uma solução salva na última simulação, né? Se você ativar isso aqui, lá em cima, ele vai carregar esse resultado da última simulação, que é salvo na forma de um TXT ao fim da rotina. Ou, se você não ativar isso daqui, vai partir do zero, então ele parte de uma solução constante em todo o domínio, tá? A densidade unitária, né? Lembrando que a nossa formulação trabalha já direto com a EDP normalizada, tá? Então, o meu Q1, né? Para cada ponto J da malha, ele é o ρ sobre o ρ0, tá? Lembrando que o ρ0 é constante, né? O Q2, né? Em cada ponto da malha. Opa, agora que eu vi que eu errei aqui. Na verdade, não é a velocidade normalizada, né? Porque a segunda componente é a quantidade de movimento, né? Então, na verdade, ela é ρ vezes U, dividido por ρ, estagnação, né? Que é o ρ0, vezes velocidade do som na condição de estagnação, tá? E no caso da condição inicial, se você partir do zero, ele vai ser a velocidade zero, tá? Em todo o domínio. E, finalmente, a terceira componente é a energia total por unidade de volume, tá? Naquele ponto, dividido pela energia total por unidade de volume na condição de estagnação, ok? Essa não vai dar 1, porque se você fizer as contas nessa normalização, você vai ver que a sua energia de estagnação não é unitária, tá? A última coisa que ele faz na rotina é pegar o seu último vetor de solução da marcha temporal, escrever ele em três componentes para salvar o seu arquivo de texto com a solução final, se você quiser recarregar, tá bom? E esquecendo de falar isso. Aqui tem a parte daquelas matrizes que representam o operador derivado, tá? Então, você já conhece. Aqui está o operador que faz a derivada primeira, tá? E aqui a gente vai completar com o operador de derivada segunda, tá? Vamos completar já? Acho que vocês estão lembrados, né? Como é essa fórmula. Deixa eu abrir o PDF aqui da aula passada. Esse é o operador de derivada segunda, né? Então, para o termo da diagonal, vai ser o coeficiente menos 2 sobre h ao quadrado. Para os outros dois termos vizinhos da diagonal, vai ser 1 sobre h ao quadrado, 1 sobre h ao quadrado, né? Então, vamos colocar aqui. Esse aqui vai ser menos 2 por h ao quadrado, né? E o outro vai ser 1 sobre h ao quadrado. Então, essa parte aqui está feita, tá? Quando vocês completarem isso aqui, pode tirar um print para colocar no PDF da tarefa, tá bom, pessoal? Ah, tem outra coisa que é calculada aqui, ó. Ele puxa da função areaFactor, né? Que é aquela função que vai ter lá a nossa informação sobre a área do bocão em função de x. Ele puxa lá para cada ponto da malha e salva esse vetor AF, tá? Que é um fator de malha que a gente vai precisar lá dentro do dqdt. Então, ele salva como variável global, tá bom? E passa lá para o dqdt. E a gente vai já comentar o que vai ter nele, tá? Mas antes disso, eu queria comentar com vocês o pdf que eu vou deixar no drive também para vocês terem de referência que explica um pouco mais, tá? Sobre essa equação modificada, essa RDP modificada. E tem um gráfico com uma solução que vocês vão comparar também. Esse artiguinho aqui, pessoal, foi um artigo do Congresso Cobain em 2013 que eu fiz aí pouco depois do meu mestrado, antes de partir para o doutorado, tá? Eu resolvo essa equação do bocal 1D, né? Só que usando um método de alta ordem, tá? Na verdade, é um método de elementos espectrais. Lembra que eu mencionei lá na primeira aula do curso, eu acho, que é um método de elementos espectrais, né? É um método de alta ordem que promete aí para o futuro do CFD. E a diferença é que dentro de cada elemento de malha, ele tem uma expansão polinomial local, né? Para representar a solução ali dentro, tá? E é assim que ele atinge a alta ordem. Mas enfim, aqui tem a EDP modificada, tá? Então, ele está chamando aqui de vetor Cusão, o vetor de variáveis conservadas, né? Rho, Rho, U e energia, que é o que no código eu chamo de Qzão, tá? O F é o vetor de fluxo, né? Então, está aqui, Rho, U, Rho, 2 mais P e E mais P vezes U, tá? E o termo fonte que eu tinha mencionado, né? Que é justamente incorporado às ecuções de óleo por causa do efeito do bocal. Ele tem esse primeiro termo, ó, que é derivado em x do ln da função área de x, tá? Área de seção transversal, que vai ser essa função aqui, ó. Tá bom? Essa é a forma que a gente vai implementar naquela rotina lá do código que pergunta sobre a área. Então, vocês veem que é basicamente um bocal de paredes parabólicas, né? A área varia parabolicamente, atingindo a garganta no centro, que é quando o x é igual a 0.5. E a área na garganta, né, seria esse valor aqui, tá? Mas, enfim, o que aparece no termo fonte é um vetor, né, de três componentes também, bem parecido, inclusive, com esse F. Acho que só vai mudar aqui o mais P, né? Que não vai ter nesse segundo componente. Mas esse vetor inteiro, ele multiplica esse fator, que é variável em x, tá? Lembrando que, pela regra da cadeia, isso aqui é menos 1 sobre a, né, vezes d-a-dx, tá ok? Então, se a gente prescrever no código o a e o d-a-dx, a gente consegue calcular esse nosso fator, né, pra cada ponto da malha, tá bom? Esse artigo, então, compara aqui embaixo a solução pra uma simulação com 100 elementos e segunda ordem de precisão, tá? Que é o que a gente obtém com polinômios lineares dentro dos elementos, tá? E é basicamente porque quando P é igual a 1, a gente tem dois coeficientes polinomiais por elementos. É o constante, né, e o coeficiente angular. Então, por isso que a gente consegue ordem de precisão 2, né, P mais 1, tá bom? Então, esse é o caso pra razão de pressão, né, 0.7 na saída, ó, tá ok? Então, você vê que ele dá uma osciladinha aqui no choque, né, que é mostrando a ativação do sensor de choque. E o resíduo, mostrando que convergiu, né, que eu tô plotando o resíduo das três quantidades, né, no código a gente só tá plotando de 1, na verdade, e aqui é o número de Mach. E aí, na figura seguinte, ele mostra a solução obtida pra mesma malha, tá, de 100 elementos, porém agora usando uma expansão polinomial de grau 5 em cada elemento, tá? No caso, a gente tem seis coeficientes polinômios por elemento, e aí esse esquema fica sendo um esquema de sexta ordem de precisão, tá, pessoal? Vocês veem, então, que o choque fica bem mais representado, né, bem compacto ali, e é essa a solução, tá, esse gráfico de razão de pressão que vocês vão simular como tarefa de caso no código que eu passei pra vocês e comparar com essa solução de alta ordem, tá? Mas vamos voltar pra nossa rotina. Bom, vamos começar preenchendo esse fator de área. Vou mostrar aqui a fórmula. Então, a gente tem que colocar essa fórmula no Mach. Então, vamos lá. Essa é uma função de x, tá? Então, quando entra aqui, a gente tá disponível com a coordenada x. Basta a gente reproduzir a fórmula. É isso, né, não tô errando nada, não. E a derivada dela em x, né, vai sumir esse termo aqui, vai descer o 2 do expoente, vai multiplicar esse coeficiente, então vai ficar 2,8 vezes o argumento. É isso, né? E aqui, ó, é aquele fator de área, né, da dx dividido por a, tá? Lembrando que na EDP ele vai entrar com sinal negativo por causa desse menos aqui, ó, tá bom? Mas muito bem, vou salvar. E a gente pode agora terminar a rotina que tá faltando, que é a rotina do DQDT, é isso? Então, muito bem, ó, eu até reproduzi aqui a EDP, né, a fórmula da EDP, e eu coloquei também aqui as fórmulas da energia e da pressão, tá bom? Onde esse Ezinho é energia interna, né, Rzinho é densidade R, né, e U é velocidade. De qualquer forma, pessoal, esse cálculo é feito da seguinte forma. Primeiro, ele vai fazer um cálculo relativo à condição de contorno na entrada, tá? Depois, ele vai fazer um cálculo sobre a condição de contorno na saída, tá? E, finalmente, nessa parte de baixo aqui, ele vai calcular o vetor de fluxo F, tá? Todas as componentes dele, né, 1, 2, 3, para todos os pontos da malha, em função do vetor de variáveis conservadas Qzão, tá? Ele vai fazer a mesma coisa, né, calculando agora aquele termo fonte, né, que também é um vetor de três componentes, tá? Então, vocês vão ter que preencher isso aqui. A parte da dispação artificial, que é provavelmente mais complicada, já está toda preenchida, tá? Então, vocês não precisam preencher ela, porque, afinal, vocês já fizeram isso em aulas passadas, né? Mas, enfim, eu quero comentar, vou comentar daqui a pouco. Só fechando aqui antes disso, o que que acontece? Ao fim dessa rotina dinâmica, lembrando que a gente tem que calcular o DQDT, né, que eu estou chamando aqui de QDOT, né? Seria o Q ponto, tá? Pela EDP, que a gente quer simular, né, o nosso DQDT, ele é menos DFDX, mais termo fonte S, né? Então, menos, ó, DFDX, mais o vetor fonte S. Lembrando que eu estou aplicando a minha matriz, né, que representa o operador de derivada primeira no esquema centrado, né, ao F, tá bom? O vetor S é o mesmo que é calculado aqui, né? E, finalmente, ele soma com o valor de QDOT anterior, tá? Mas qual é o QDOT anterior, já que eu começo ele aqui zerando todo mundo? Bom, ele é, na verdade, o termo de exclusividade artificial que você escolheu, né? Se você tiver escolhido o de segunda ordem, eu vou estar preenchendo antes aqui o QDOT como sigma vezes o termo de derivada segunda, né? Já se você tiver escolhido o de quarta ordem, o QDOT vai ser menos o termo de derivada quarta, né? Vocês estão lembrados que, quando a gente muda para derivada de alta ordem, o sinal fica alternando, né, dependendo do índice dessa derivada par que você pega. Mas, enfim, vocês devem lembrar da aula passada que para o termo de derivada quarta a gente tinha que colocar um sinal negativo para ele se tornar estabilizante, né? E, finalmente, se você escolher a exclusividade artificial do tipo 6, né, ele vai somar os dois, tá? Vai ter tanto o termo de exclusividade artificial quarta, né, com o sinal menos, juntamente com o sigma vezes derivada segunda, ativado só para o choque, tá? Então, aqui, ele preenche o QDOT com a exclusividade artificial e aí, dependendo do que você escolheu, ele vai aparecer lá somado ao seu QDOT final, tá bom? Aí, esse último passo aqui, eu simplesmente vou zerar qualquer valor de QDOT que tenha sido calculado porventura no primeiro ponto e no último ponto da malha, tá? Porque lembrando que esses pontos não são calculados na marcha no tempo, né, eles estão associados à condição de contorno, portanto, tem que ser prescritos explicitamente, que é o que a gente faz aqui, né, já vou voltar para comentar. E a última coisa que eu faço também é calcular o resíduo, né, o que é esse resíduo que eu estou chamando? É o valor do derrô dt, ó, tá bom? Então, eu estou pegando aqui o derrô dt, né, por causa do índice 1 em todos os pontos da malha, né, então, vai dar um vetor. Aí, eu vou pegar o valor absoluto desse vetor e depois pego o maior deles, tá? Usando esse máximo aqui. Então, o meu resíduo sempre vai mostrar ali, né, claro que eu tenho que pegar o valor absoluto porque eu quero aplicar o log na base 10, né, mas a ideia que eu estou mostrando aqui, por pegar esse máximo, é onde a densidade está mudando mais ao longo do tempo em toda a malha, tá bom? Então, é isso que eu estou plotando aquele quarto plot, né, que eu mostrei para vocês, tá bom? Ao longo das iterações. E essa conta final aqui é porque, na verdade, esses ODE45, ODE23, eles sempre preferem que o seu vetor, né, que você está marchando no tempo, a sua solução, seja um vetor só, né, em vez de ter três, ser uma matriz com três colunas, né, como é o caso do Q que eu prefiro trabalhar, né, da vetoria de vários conservados, eu preciso depois juntar uma seguida da outra, né, para formar um vetor só grande que eu estou marchando no tempo, tá bom? Mas é isso. Vamos preencher essa rotina aqui, pessoal? Eu vou começar ajudando vocês aqui com o cálculo da pressão e da velocidade do som, tá? Bom, pela velocidade do som, vocês devem lembrar que a fórmula é raiz de gama, né, aqui o meu gama é simplesmente um G, tá, que ele entra aqui como variável global, ó, tá, então eu tenho que colocar aqui gama vezes P dividido por R, que é o R, né, lembrando que eu estou usando essas variáveis aqui que eu acabei de calcular, tá, falta só a gente calcular o P, né. Qual que é a fórmula do P, pessoal, a partir desses três carinhas aqui? Então, aqui em cima eu deixei a fórmula, ó, quem que é o P, ó, é gama menos 1 vezes Rho EI, tá, só que o Rho EI a gente consegue pegar da fórmula da energia total, Rho EI é a energia total menos meio de Rho U ao quadrado, tá, então vamos lá, nossa pressão é gama menos 1 vezes, abre parênteses, energia total menos energia cinética, tá, fecha parênteses, então vamos colocar ele aqui, gama menos 1, vezes energia total E, que já é calculada aqui, ó, menos energia cinética, né, meio de Rho U ao quadrado, ok, só um Rinho aqui, pronto, está aí, ok, pessoal, então essa parte foi calculada. Para calcular o F, né, e o S, eu vou deixar essa conta para vocês, tá, lembrando que a gente pode usar já essas variáveis que estão calculadas aqui, né, na verdade, é certo usar elas. Para dar uma colher de chá, eu vou só preencher, sei lá, essa segunda componente aqui do F, tá, então ela vai ser Rho U2 mais P, né, então simplesmente você vai colocar aqui, ah, pessoal, eu esqueci de uma coisa importante, ó, esses caras, o Rho U e o E, eles são vetores colunas, tá, então aqui, por exemplo, tem a densidade em todos os pontos da malha, né, então quando eu vou fazer essa conta aqui, ó, multiplicar um vetor com o outro, né, eu tenho que colocar sempre o ponto asterisco, tá, e elevar ao quadrado também, ponto elevado ao quadrado, ok. Quando é a multiplicação por escalar, né, como é o caso aqui, eu não preciso colocar o ponto asterisco, nem aqui também pelo mesmo motivo, tá. Aqui, ó, eu tenho que colocar ponto dividido, bem lembrado, tá. Bom, então vamos lá para o nosso F2, o segundo componente do F é o Rho U ao quadrado mais P, né, então Rho U ao quadrado mais P. Só isso, né, lembrando que quando é vetor com vetor, eu tenho que colocar o ponto antes. Vou deixar essas em branco, tá, vou deixar vocês completarem, tá bom. E essa do S2, ó, ela é praticamente igual ao nosso segunda entrada do F, né, exceto que ele não tem o termo de pressão. Então vou pegar daqui. Termo de pressão, vou deletar. É, tá faltando só o fator da área, né, que é esse cara aqui, ó, menos, é, dele é de ADX, que na verdade é menos 1 sobre A de ADX, né, menos, e aonde o nosso 1 sobre A de ADX, né, ele vem como variável global, que é salvo lá na rotina principal, ó, lembrando, ele calcula esse vetor, ó, AFs, né, que seria os area factors, né, alguma coisa assim, para todos os pontos de malha, né, então ele vai como variável global, lá para o meu DQ, DT também. Então posso usar ele bem aqui, ó, menos AFs, tá, pronto. Tá aqui o nosso termo, né, menos 1 sobre A de ADX, vezes esse restante desse cara. Ah, aqui eu tenho que colocar também ponto estrela, né, porque é a operação vetor-vetor. Tá bom? O resto vocês sabem completar, né. O que que tá faltando? Aqui tá tudo certo, tá. Ah, quando vocês terminarem de completar isso aqui, tirem um print também, por favor, tá, anexem lá no PDF. Uma tarefa. O que que tá faltando é a gente completar essa parte aqui da condição inicial, né. Então, olha só. Condição de contorno é entrada. Vocês estão lembrados como é que é, né, a teoria lá das condições de contorno? No caso, para esse bocal, é, os casos que me interessam são sempre de entrada subsônica, tá, pessoal. Então, ele já tá automaticamente calculando, levando em conta duas informações que vêm do reservatório, tá. É, os valores numéricos. Eu não preciso colocar qual que é, por exemplo, a densidade, a pressão lá no reservatório, né, porque a gente tá trabalhando com EDPs normalizadas. Então, qual que seria, por exemplo, a densidade normalizada lá no reservatório? Já é 1, tá. Então, isso tá perdido aqui. Essa informação desses dois já tá meio que incorporada pelos coeficientes que estão aparecendo aqui nessas fórmulas, tá. Essas fórmulas, pessoal, elas são copiadas de um livro mais avançado, tá. Não quero nem entrar em detalhes com vocês, mas a ideia básica é aquela que eu comentei com vocês na aula anterior, né. Então, ele vai usar duas informações que vêm da esquerda, mas ele precisa de uma informação que vem de dentro da simulação. Tudo isso pra calcular qual que é a minha solução no primeiro ponto da malha, né, que é a fronteira de entrada, tá bom? Bom, qual que é essa informação adicional que eu preciso informar pra ele que vem de dentro do domínio? Bom, se vocês lembram da aula passada, vão lembrar que eu tenho que fornecer o estado da solução, né, no segundo ponto da malha, tá. E ele vai levar em conta essa solução no segundo ponto pra calcular, né, essa solução intermediária por essa fórmula mais sofisticada aqui, que é mais robusta, e, então, atualizar o primeiro ponto da malha. Ou seja, aqui eu tenho que dar pra ele, ó, a partir do vetor de variáveis conservadas, né, do segundo ponto da malha, tá. Então, meu J é 2. E como eu tô querendo a densidade, vou colocar 1, tá. Aux aqui é de auxiliar, tá. Então, é rho auxiliar, tá bom? E o u, bom, o u vai ser a quantidade de movimento x, que é o rho u, né, no segundo ponto da malha também. Então, olha só, segundo ponto da malha e segundo componente físico, que é o rho u, tá. E eu vou dividir ele pela densidade nesse mesmo ponto da malha, tá. Então, rho u dividido por rho, vai dar só o u que eu quero, tá bom. E, finalmente, a energia, né, ela segue o mesmo esquema da densidade. Ela já tá no meu vetor, né, é o terceiro componente do segundo ponto da malha. Ok? Então, aqui estamos nós. Bom, com isso, condição de contor de entrada está feita, tá, pessoal. Porque eu já puxei bisurado em um livro essas fórmulas aqui, tá. Que servem pro escoamento normalizado. Essa daqui, ó, é a mesma coisa, sendo que é pra condição de saída, tá. Seja ela subsônica ou supersônica. Aí, pessoal, aqui a ideia é a seguinte, tá. Essas variáveis, né, auxiliares, você vai calcular usando as mesmas formas que eu usei aqui, só que em vez de ser no segundo ponto da malha, você vai usar no penúltimo ponto da malha, tá. Então, você vai colocar NPTS menos 1. Com base nesse três caras, você vai calcular também a velocidade do som, tá. Tem raiz de gama p sobre rho, tá. Então, gama p, né, dividido pelo rho. Lembrando que, na verdade, não é um vetor, né, tem essa variável e tem o aux, né. Então, aqui seria p aux, tá. Só que esse p aux a gente não calculou aqui, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a fórmula dele calculada a partir desses caras que a gente obtém daqui, né. Então, vai ser gama menos 1 vezes rhoi, onde o rhoi é e menos energia cinética, é isso. Então, minha pressão vai ser gama menos 1 vezes e menos meio de rho ao quadrado, né. Lembrando que o meu e aqui, na verdade, é o e-aux, né. O-aux e o-aux, é isso. Esse daqui eu vou deixar para vocês completarem, então, tá. Com base nisso, pessoal, ele vai calcular o meu estado no último ponto, tá. Essa fórmula aqui, né, a vantagem da sofisticação dela é que ela já funciona tanto para o caso subsônico quanto para o caso supersônico, tá. Então, ele vai calcular aqui a partir da razão de pressão, né, que entra como variável global, qual que é o número de Mach, tá, relevante ali, uma vizinha da saída, e aí essa fórmula já faz a conta, né, para saber se ela vai usar, copiar, né, o estado inteiro de dentro da malha ou vai puxar, de fato, a informação da pressão de saída, tá bom? Então, a vantagem dela é que ela já considera todos os dois casos, né. Para isso, obviamente, você vai ter que completar aqui, tá bom? Ah, pessoal, eu já ia esquecendo de explicar as exclusividades artificiais, né. Então, vamos lá. A mais básica delas aí, né, que não envolve o sensor Sigma, e, portanto, ela fica ativada em todo o domínio, né, se a gente escolher a opção de ligar ela, ela tem aquele coeficiente, né, eta zero, aí ela tem h ao cubo, vocês lembram da aula passada, né, quando a gente comentou desse termo de derivada quarta, para ele ter o fator de proporcionalidade correta, né, por causa da derivada quarta, a gente tinha que multiplicar ele por h ao cubo, né. Isso por termo de derivada quarta somente, tá. Daí a gente tem que colocar o módulo da velocidade característica relevante, né. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, esse é o exemplo da viscocidade artificial de segunda ordem, tá. Então, tem o coeficiente vezes h, vezes módulo da velocidade característica, né, vezes o Sigma, né, no caso do derivado de segunda. Esse vetor aqui, se fosse, né, uma equação de advecção comum, seria a própria velocidade a. Se fosse a equação de Burgers, a velocidade característica seria u. No caso da equação de Euler 1D, como a gente já viu na aula passada, a gente tem três velocidades características, u, u mais c e u menos c, né. A gente tem que escolher uma delas para usar ali, tá. O melhor é usar o maior delas, né, porque é como se você estivesse usando o maior coeficiente de viscosidade artificial possível, né. E aí, se você está estabilizando que tem a maior velocidade característica, você está estabilizando as outras duas também, tá. Mas, no caso, né, entre u, u mais c e u menos c, qual desses que tem o módulo maior, né, se você calcular o módulo dos três. Então, não é difícil mostrar, se você escrever no papel, que o maior, o maior deles, né, o maior desses módulos, vai ser sempre c mais módulo de u, tá. Então, a formulinha aqui já pega o maior deles. Então, isso que eu coloquei aqui, ó, c mais módulo de u, tá bom. E aí, como eu não tenho uma matriz que representa uma derivada quarta, eu coloquei, apliquei duas vezes, né, a matriz que faz a derivada segunda, tá. Se você quiser imaginar isso aqui desempacotado, né, seria primeiro derivada segunda, né, o D2 au pair é aplicado sobre o quê? E sobre esse produto você aplica o D2 au pair de novo, né, então é como se você estivesse aplicando duas vezes a fórmula de derivada segunda. Ah, professor, mas isso vai gerar uma molécula de cálculo enorme, né. Na verdade, vai, tá, pessoal. Isso induz oscilações adicionais, né, na vizinhança do choque, como a gente já viu. Porém, nessa simulação aqui não é tão crítico, porque como a gente tem condição de contorno de saída, essas oscilações eventualmente elas saem do domínio, tá, e não ficam parasitando ali o domínio inteiro, como ocorreu no caso de condições de contorno periódico que a gente testou com o Burgers, tá bom? Então, só para não complicar mais, eu estou deixando isso daqui mesmo, tá. Ah, professor, mas também não está na forma conservativa, porque você teria que deixar, né, esse Q e o U, né, que é o não linear para dentro do operador derivado e tal, como está escrito aqui, né. Bom, isso é verdade, só que eu não quero entrar em como fazer isso no caso do operador derivado da quarta, tá, e como no caso dessa simulação a malha é x passada e a gente não está usando aquele fator beta do Upwind, então por uma questão de simetria, isso aqui acaba sendo conservativo também, tá, então só para não complicar mais, eu deixei desse jeito mesmo. Agora, o de derivada segunda, né, como não é tão trabalhoso, eu já coloquei aqui na forma conservativa, tá, então olha só, é o dq dx, né, vezes velocidade característica, tudo isso aplicado, né, uma nova derivada que é o que está escrito aqui, ó, o mais certo seria eu colocar o sigma aqui dentro também, tá, mas só para, né, já deixei assim, não vai fazer tanta diferença não. E aí eu tenho o fator h, né, de comprimento de malha e o coeficiente que eu estou chamando de eta zero, tá. Bom, aí eu tenho que calcular o sigma também, né, e multiplicar ponto a ponto aqui com o meu vetor de derivada de segunda, tá. Como é que eu calculo esse sigma? Acho que tem a fórmula aqui um pouco antes. Tá aqui, ó, vocês devem estar lembrados, né. Então eu calculo esse numerador que parece um derivado de segunda, né, e o denominador, a diferença aqui em vez de menos tem o mais no termo central. Então eu vou usar justamente isso, né, acho que eu fiz isso em um mais lá passado, inclusive, né. Então o numerador eu estou colocando aqui para ser o d2 au pair, né, diferença que na verdade eu teria que multiplicar ele aqui por h ao quadrado, né. Mas como o denominador vai também ter o fator h ao quadrado, então quando eu dividir vai acabar cancelando, né. Então eu vou deixar assim mesmo, tá. Então vamos lá, como é que eu gero o denominador? Eu posso modificar o meu em matriz d2 au pair. No caso, né, para o que é menos 2 virar mais 2, eu preciso somar mais 4, tá bom. Como eu tenho que somar ela ao longo da diagonal, né, que é o que pega no termo central, eu vou pegar uma matriz identidade, né, n por n, no tamanho da minha malha, né, multiplicar a diagonal dela por 4 sobre h ao quadrado, né, para aparecer o mais 4, quando eu somar com esse cara que é originalmente menos 2, e aí vai ficar mais 2. Tá bom, pessoal? Lembrando que esse sigma ele vai multiplicar o termo de derivado de segundo para todos os pontos da malha, tá. Por isso que ele é uma matriz. Tá ok, pessoal? E olha só, como essa minha derivada segunda ela é um vetor n por 3, né, porque cada coluna é densidade, né, quando é no movimento é energia, quando eu multiplico isso daqui vai sair também um vetor que é n por 3, tá. Então por isso que tem essa consistência aqui do produto matriz vetor, tá bom. Ou seja, é como se eu estivesse aplicando o vetor sigma, né, que são essas derivadas aqui. primeiro para a densidade, né, que seria a primeira coluna daqui, depois eu estaria calculando o sigma, não sei se as diferenças aqui dessa fração com a quantidade de movimento, e para o último termo eu estaria calculando o sigma com a própria energia, né. Então tá consistente aí para a nossa... como se a gente estivesse usando um sigma diferente, né, para cada uma das equações. Tá consistente com a própria variável que a gente tá adicionando a dissipação ali, tá bom. Finalmente, na última opção, né, eu somo o AV4 com o AV2, tá. Então simplesmente repetir essas duas aqui e ele soma. Tá bom. Muito bem. Vou salvar e vamos testar nossa simulação agora. Bom, pessoal, a primeira simulação que eu quero testar com vocês é aquela que é praticamente subsônica, tá. Então vou colocar a razão de pressão na saída de 0.99, vou colocar para ele não carregar nenhuma condição anterior, né, nenhuma solução anterior, e vou colocar só aquela estabilização em derivada 4 que serve como uma dissipação de background para o domínio inteiro, né, ou seja, sem uma dissipação específica para o choque, tá. Vou colocar uma malha aqui de 40 elementos, né, e vou deixar um tempo de simulação de 40, tá, porque eu sei que essa simulação subsônica ela demora mais para convergir. São coisas que vocês vão pegando na prática, né, tem a ver justamente com o fato da informação ir e voltar, né, se propagar em todos os sentidos até convergir. Enquanto que se fosse uma simulação supersônica, ele tende a converger super rápido, a gente vai ver isso na próxima aula na simulação do SO2, em poucas, pouquíssimas iterações ele já converge, por quê? Porque a informação ela vai num sentido só varrendo da entrada até a saída e acabou, né, não tem mais o que informação para mexer. Então, o que está acontecendo aqui? A pressão de saída é bem próxima da de entrada também, né, que é outro fator que faz com que demore para o desenvolvimento físico da solução demora mais, né, não é tão abrupta essa sucção na saída, mas você vê basicamente que está acelerando, né, então o MAC aqui no ponto central, que é o ponto de aceleração máxima, está aumentando, então já passou de 0.5, né, e ele deve estacionar num valor próximo de 1 aqui. Olha a densidade do resíduo aqui, ó, está vendo que ele está praticamente constante, né, até parece que subia um pouco no transiente, né, agora que parece que ele está descendo de novo, né, então dá para ver que ele está começando a descer agora. Então é isso, se eu esperasse aqui uma hora, tá, pessoal, vocês iam ver que visualmente a solução não ia mais mudar muito mais do que o que a gente tem aqui, tá, e aí você pergunta, ah, mas não deveria estar chegando ali perto do MAC 1, no caso dessa razão de pressão para essa geometria do bocal? Sim, deveria. A questão é que como a nossa malha está muito grossa ainda, tá, eu coloquei 40 elementos, a solução que a gente está atingindo convergida tem um erro numérico grande, tá, em particular o erro de difusão, que o efeito, vocês já sabem, é espalhar, né, suavizar o resultado, por isso que a gente não está chegando convergindo para onde deveria, tá, então vou aumentar refinamento de malha, tá, colocar aqui 80 elementos, tá, eu vou colocar aqui para ele reiniciar a simulação, agora não do início, né, mas dessa última solução aqui que ele chegou, tá, no caso ele vai interpolar essa solução numa malha mais fina antes de continuar e o tempo eu vou colocar para ele simular até um tempo menor porque eu sei que ele já convergiu, né, a maior parte da solução vai mudar basicamente essa parte central aqui, tá, então vou mandar rodar, vamos ver o que que dá, olha só, né, perceba que ele já está descendo o resíduo mais rápido, é, realmente como eu mencionei, ele está mudando mais essa parte central aqui, então veja, ele tinha convergido antes, pelo menos visualmente, para uma condição que claramente ainda tinha um erro perceptível, né, agora ele está indo para a solução mais correta que chega praticamente no 1, tá, na verdade, pessoal, se vocês continuarem refinando a malha, vocês vão ver que ele vai até passar um pouco do Mach 1, tá, ou seja, na verdade, é, essa condição aqui, ela já causa uma pequena região supersônica após a garganta e um pequeno choquezinho formando ali, tá, bem fraco mesmo, mas como essa malha não está refinada ainda, ele vai chegar só nessa solução aqui, tá, mas enfim, eu só queria mostrar para vocês o efeito do erro, né, quando a malha é grossa você pode convergir para uma solução que é de fato qualitativamente diferente do que deveria ser, tá, mas enfim, eu só queria mostrar um exemplo para vocês de solução onde não está aparecendo o choque ainda, tá, o próximo coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, se eu continuar simulando essa solução do jeito que está aqui, ou seja, se eu apertar só o F5, ele não vai mudar nada, tá, o resíduo vai continuar caindo, 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 e visualmente vai permanecer praticamente a mesma coisa, tá, porque o Rho, normalizado, né, no ponto de malha onde ele mais está mudando, ele já está ali mudando menos do que na segunda caso decimal, né, então visualmente a gente não vai ver nenhuma diferença. o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, se a partir daqui, vamos dizer, eu desligasse a dissipação artificial, tá, de background, né, aquela derivada quarta, deixar o zero, vamos ver o que vai acontecer, vamos mandar rodando, olha o que acontece, tá vendo, oscilações de alta frequência, né, que é justamente porque essa dissipação estabiliza e divergiu, tá, vou ter que dar um ctrl c aqui para ele parar o cálculo, tá, então o que ele diverge? a oscilação é tão grande que eventualmente, ó, causa uma pressão negativa, tá, aí ele vai calcular a raiz de gama p sobre rho, já vai dar um número complexo e aí já ferra toda a simulação, tá, então vocês viram aí que realmente a gente precisa dessa estabilização de background, né, mesmo em casos sem choque, tá, pessoal, é, já em caso com choque, é, ela também, a maioria das vezes ela vai ser suficiente para estabilizar, mas ela não é própria para o choque, né, então ainda vai aparecer umas oscilações grandes no choque, por isso que para choque a gente vai precisar ativar a derivada de segunda ordem, tá, e aí você me pergunta, ah, e se eu tivesse começado essa simulação aqui, que eu desliguei a derivada quarta, se ao invés dele, se ao invés de deixar nenhuma dissipação, eu tivesse deixado só a dissipação de segunda ordem, o que vocês acham que ia acontecer? Vamos fazer o teste? ó, como eu dei o ctrl c antes dele finalizar a rotina, ele não salvou esse resultado divergido no arquivo da solução, tá, então se eu apertar f5 de novo aqui, ele vai carregar aquela solução bonitinha, né, que estava chegando perto do Mach 1, tá bom? Então vamos ver o que que aconteceria se ao invés da derivada quarta eu tentasse seguir a simulação só com a derivada segunda, o que vocês acham que ia acontecer? ó, parece que ela está segurando, né, porém, ó, dá uma olhadinha aqui, tá vendo que já está começando a aparecer umas oscilações de alta frequência, ó, né, e elas vão crescer, não tem jeito, tá, ó, o erro está até induzindo a formação de um choque, depois desfaz, aí começa a oscilar e vai divergir, tá, vou parar aqui. Então, pessoal, por que que a derivada segunda ela não estabilizou essa simulação, já que na verdade ela é mais forte, né, ou vamos dizer assim, mais agressiva do que a derivada quarta, já que ela também afeta as escalas grandes e não só as escalas pequenas, né, de ondas de alta frequência. A razão é que essa nossa derivada segunda ela foi implementada com sigma, tá, ela só vai ativar quando tiver gradientes muito grandes, ou seja, é mais pra choque mesmo que ela vai funcionar na nossa simulação aqui, na nossa implementação, tá, é, muito bem, então a gente já viu que pra simulação de background, né, a gente precisa dar derivada quarta e que pra choque a gente vai precisar dessa segunda também, tá, então quando tiver choque a gente vai usar derivada sexta, tá, mas vamos fazer uns testes, vamos pegar um caso que tem choque e vamos pegar só com a derivada quarta, tá, então vou colocar uma razão de pressão bem baixa, vou mandar ele começar aqui do zero e vou até ajustar essa malha aqui, é, vou colocar 100 elementos, tá, que vai formar um choque, pelo menos pega uma malha mais fininha, e o tempo de simulação não precisa ser tão longo porque quanto mais, maior a velocidade, mais rápida vai ser a convergência. Então, olha só que interessante, ele converge bem mais rápido, né, as variações são bem mais violentas. Então, você vê aqui, ó, que a oscilação do cálculo do Mark tá gigantesca, né, felizmente ela não tá dando negativo, né, e isso é por quê? Porque a gente tá usando só a derivada quarta de dissipação que ela não é específica para o choque, né, ela é só aquela dissipação mais leve de background, né, então, ó, já não tá mais mudando, né, e ele tá visivelmente convergindo já. É, ah, professor, mas o choque ficou muito deitado, né, o que você poderia fazer? Bom, você poderia refinar a malha, tá, mas antes da gente refinar, eu queria mostrar para vocês qual que seria o resultado aqui se a gente continuasse a simulação só com a derivada segunda, tá, que é específica para o choque, tá, e eu vou ativar aqui para ele começar a simulação a partir desse resultado, tá, o que vocês acham que vai acontecer? lembrando que eu desliguei a derivada quarta, deixei só a dissipação do choque, vamos ver, então vocês veem que ele já estabilizou a oscilação do choque, né, ficou bem melhor aqui o resultado do choque, porém, ó, já tá começando a ter altas frequências, né, aparecendo, né, e aí ele vai eventualmente divergir também, tá, deixa eu parar, ou seja, pessoal, moral da história, se eu não tiver choque, basta eu usar a quarta, se eu tiver choque, a quarta vai segurar, mas para o choque dar bonitinho sem muita oscilação, é melhor usar as duas, então eu vou ativar o número 6, tá, que liga as duas, vamos ver o que vai dar, ó, lembrando que eu de novo comecei a simulação daquele último resultado, então vocês veem, ó, que o Mach tá bem mais comportado agora, tá, não tá dando aquele salto gigantesco de antes, tá, ah, professor, mas ainda tá dando uma oscilaçãozinha que dá pra ver aqui, né, bom, isso é verdade, é, e isso é especialmente porque aquele nosso termo de derivada quarta, que tá ligado aqui agora, né, ele tem uma molécula de cálculo muito grande, tá, então se você usasse uma molécula de cálculo mais compacta pra ele, que eu não vou explicar como é que faz isso, né, daria pra resolver isso daqui também, tá, mas enfim, é, o que eu quero mostrar pra vocês agora é como que o choque fica melhor resolvido quando eu refino a malha, tá, e isso é graças ao nosso termo de derivada segunda, é, desenhado pro choque que tem aquele fator H, né, multiplicando, então ele tem que ser consistente com afinamento de malha, ou seja, quanto mais fina a malha, melhor ele tem que resolver o nosso choque, que deveria ser uma descontinuidade no caso das equações de Oyl, né, então vamos tentar, tá vendo, ele já afinou bastante, né, aqui ainda tá oscilando por causa disso que eu falei, né, da derivada quarta tem uma molécula longa, mas, enfim, o número de Mach, na verdade, ele não é parte, né, ele não é uma das variáveis conservadas, então ele não é parte de fato da nossa solução, o que é de fato calculado na nossa solução é densidade, pressão, energia e tal, então você vê que a densidade em si não tá oscilando tanto, né, o que eu tô querendo dizer é que o Mach, apesar de estar oscilando, ele é mais um cálculo de pós-processamento, tá, que eu fiz só pra plotar e mostrar pra vocês mesmo, tá, as variáveis que de fato fazem parte do nosso cálculo, né, e que portanto, né, poderiam afetar uma questão de divergência, se ela oscilasse muito, né, é mais densidade, ou pressão, velocidade, energia, e essas não estão oscilando muito, tá, então tá, a gente tá tranquilo nesse aspecto, tá, é, o que a gente tá vendo aqui, pessoal, tá vendo que ele começa às vezes a ter uma dificuldade de convergência, é, e quando isso acontece, né, aí o resíduo ele cai, fica meio fixo aqui, oscilando em torno de um determinado nível, que não é tão baixo, né, isso chama stall de convergência, tá, se ele tivesse estolado aqui, sei lá, no menos dois, aí possivelmente a gente ia tá vendo, a solução, sei lá, o choque indo um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, e nunca converge, né, no caso, como ele estolou mais embaixo, não vai ser um problema pra gente, tá, mas isso, às vezes, é um problema no CFD, tá, e aí, enfim, você tem que tomar certos cuidados, pra que a sua simulação de fato venha a convergir, tá, principalmente se você tiver, quiser tirar, extrair delas, resultados quantitativos, não só qualitativos, então é importante que esse resíduo caia várias décadas, né, ou várias ordens de magnitude aqui, mas enfim, o último caso que eu queria só mostrar pra vocês, é o que é que acontece, se a gente reduzir bastante, essa razão de pressão, né, se eu colocar a pressão de saída, bem baixa, tá, então vou começar ela do zero, deixa eu ver mais, não precisa ser tão, tão refinada, vamos rodar, então olha só, você vê que a convergência é super rápida, né, porque o escoamento tá com, né, a sucção na saída é muito alta, e o que que tá acontecendo, vocês viram aí, ó, que pra se adequar, a essa pressão na saída, ó, que eu coloquei 0.1, a pressão, ela tem que descer muito, né, só que ela desce sempre isentropicamente, né, quando ela chega depois da garganta que é supersônica, a informação não consegue enxergar o que que tá adiante dela, né, então ela vem desenvolvendo isentropicamente, né, conforme a relação à area Mach, tá bom, então vai só acelerando esse momento aqui, a pressão caindo, só no final, que aí não tem jeito, eles tem que se adequar, né, acontecendo com o contorno da pressão que eu pus, aí ele abruptamente muda, né, a pressão através de um choque, tá bom, como não tem muitos pontos aqui, né, o choque tá bem deitado, mas vocês pegaram a ideia, né, se eu colocasse o mais baixo ainda, eu tô com medo de fazer isso, porque tá oscilando aqui um pouco, tá vendo, e aí pode causar uma pressão negativa, claro que eu resolveria isso aqui, né, usando uma derivada quarta, um amperador mais compacto e tal, pra evitar essas ascilações que não eu vou fazer aqui, mas vocês pegaram a ideia, dá até pra calcular analiticamente, o valor dessa pressão, tá, normalizada, para qual o escoamento seria supersônico isentrópico, quer dizer, supersônico a partir da garganta, né, mas totalmente isentrópico, né, então ele ia formar choques, se formasse após a saída do domínio, tá entendendo aí? Mas esse seria o último caso, né, que eu tinha a mostrar pra vocês, tá, só pra vocês relembrarem a física aí da aerodinâmica, que vocês já estudaram antes, tá bom pessoal? Mas enfim, em termos de tarefa de casa, né, que vocês vão colocar no PDF, e eu vou resumir abaixo na descrição do vídeo, como sempre, tá, vocês vão mandar um print das partes que foram completadas nessas rotinas, né, então daquela função, né, que tem a fórmula da área, do fator de área, é, os prints lá, talvez dois prints ali da função dinâmica, né, a parte inicial, que envolve condição de contorno da parte final, e, e aí, em termos de simulação, eu quero que vocês rodem o caso da razão de pressão 0.7, deixa eu começar rodando aqui, o do 0.7, por quê? Porque esse é o caso que tem no artigo, tá, que eu vou deixar lá no drive pra vocês, então se vocês forem olhar lá no final do artigo, antes de dar essa referência, tem a última figura, é, é o resultado de sexta ordem, de precisão, com essa razão de pressão 0.7 na saída, tá, então eu quero que vocês comparem, quer dizer, dá um zoom na figura do MATLAB, compara-se a posição do choque, tá o mesmo, né, a posição do Mach, né, onde tem o choque, tá igual, tá, o valor do Mach máximo, né, o valor da pressão mínimo, vocês podem qualitativamente comparar, né, e só comentar lá em um parágrafo, né, sei lá, tem um jeito de vocês colocarem uma figura ao lado da outra, né, e aí, explicarem, né, o resto é o mais preciso, né, o menos, e tal, e eu gostaria, inclusive, que vocês refinassem a malha, tá, então eu vou rodar aqui, e aí, para não ficar muito caro, né, essa simulação demorar muito tempo, vocês podem sempre aqui, ir refinando aos poucos, e usar a última solução, né, para reiniciar, então, à medida que você vai refinando, o choque vai ficando mais compacto, né, mas a última malha que eu quero que vocês simulem, é com 600 elementos, tá, então o número 6 aqui, em vez do número 2, tá, por quê? Porque aí sim vale a pena a comparação com esse daqui, tá, é, porque no caso, o número de grau de liberdade total das simulações vai ser o mesmo, tá, então aqui tem 6 elementos, 6 graus de liberdade por elementos, né, então você tem 600 graus de liberdade, quanto esse daqui, como só tem, né, um ponto por elemento, como se fosse, né, que é o seu grau de liberdade, então você teria que usar 600 pontos mesmo para comparar, tá, e aí, minha pergunta é, que vocês podem discutir também no PDF de resposta, se eu estou simulando dois métodos, tá, esse meu aqui, que tem segunda ordem, né, e um outro de sexta ordem, que é o do artigo, com o mesmo número de grau de liberdade, será que eu espero a mesma precisão dos dois? O que é que vocês acham, né? Então dá uma raciocinada lembrando daqueles gráficos de convergência do erro, né, cuja inclinação assintótica na escala log-log te dizia a ordem de precisão, né, do método, enfim, uma outra coisa que vocês podem dizer é o seguinte, por exemplo, se você chegar à conclusão, ah, esse de sexta ordem, ele é mais preciso em todo domínio, né, mas será que ele é sexta ordem em todo domínio mesmo? Porque lembra que eu falei para vocês na aula do tratamento do choque, que até hoje a gente não sabe um método geral, tá, que consiga uma ordem de precisão no choque acima de primeira ordem, tá, ou seja, tanto essa minha simulação aqui que eu estou fazendo no MATLAB, no choque ela vai para a primeira ordem, né, por causa daquele termo de viscididade artificial do choque, né, no derivado de segunda, que é proporcional a OH, como também, esse meu método de alta ordem, ele também usa uma viscididade artificial que não tem jeito, vai ser de primeira ordem no choque, tá, então a pergunta para vocês é, será que longe do choque esse aqui é superior ao de segunda ordem realmente, tá, algumas dicas para vocês pensarem, essa região aqui, ó, antes do choque, né, ela é supersônica, tá, então a informação aqui está se propagando, depois da garganta e antes do choque, está se propagando sempre da esquerda para a direita, tá, ou seja, ele só, né, puxa a informação dessa parte aqui, ó, ok, já essa solução após o choque, ela é subsônica, né, então ele puxa a informação de fora e de dentro, ou seja, do choque, tá, e aí a pergunta é, se o choque foi calculado com um erro de primeira ordem de precisão, será que isso não faz com que toda essa região, né, seja de primeira ordem de precisão, né, tá entendendo, quer dizer, se eu refino a malha por 2, o erro no choque vai diminuir por 2, né, e esse erro não está afetando essa parte posterior ao choque, que também vai ser reduzido, né, de um fator de 2, porque no caso ele vai depender da precisão do choque em si, estão entendendo aí? Então, quando vocês forem comparar os de sexta ordem e os de segunda ordem que vocês simularam, pensem um pouco nisso, tá, quer dizer, ah, ele vai ser mais preciso naquela região, naquela ali vai ser a mesma coisa, naquela outra, o que vai acontecer, tá, então só dando umas dicas para vocês, darem uma pensada nessa questão, tá bom? Lembrando que da aula passada, para você saber para onde a informação está se movendo, né, esquerda para a direita ou o contrário, você tem que pensar em cada região, se é supersônico ou subsônico, e pensar naquelas velocidades características, né, U, U mais C e U menos C, tá bom? Mas é isso, pessoal, por hoje é só, até a próxima aula, onde a gente vai simular um bocal também, com agente e vigente, no SO2, tá bom? A gente vai gerar a malha no Gmesh, mas na aula de hoje é só, até mais, tchau!